Vem brincar comigo, vem! Alexandre Mária Vamos lá então gente, o melhor script do Alan Zocca jogando Red Dead Redemption 2. Só dando um play aqui, reduzir um play. Eu acho que você pode estar bem perto. Quando você ouve algo real, você traz para mim. Ok, eu trago para você. Mas, você pensa sobre isso, isso é o que você realmente quer. Fio, na moral. Vixe! Caraca! Puta que pariu filha, você me fodeu mano! Oh my God! Cara, eu preguiça. Se você encostar no canal do chão... Desculpa querida, eu não sei o que foi isso, me perdoe. Voltei já, vambora. Só eu caí! Ela ficou de boa lá! Caralho! Que esse imbecil saiu voando do carro! Ai caraca! Ele mandou? Passou, ninguém vai ver. Bota a máscara só para entrar lá para ninguém souber aqui para você. Chegante. Caraca, não sabe parar não, mano, antes de cair? Calma, calma, ninguém percebeu o que aconteceu aqui. Fica tranquilo. Ô louco! Que isso mano? Então toma essa luz aí filha da puta! Toma! 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 Pega a luz aí seus porra! Senta a luz aí! Toma! Ai! Toma! Pega a porra! Ai! Eu! Eu! Fica gemendo aí que negócio é esse! Cadê a luz agora seus porra! Eu! Eu, hein! Ai! Oxi! Toma! Sabe por quê? Porque eu sou o sub da minha própria live. Vondorghost já pelo sub, a like já pelos dois, mas isso quer dizer que... Os pais lá estão fazendo sucesso aqui em casa. Minha namorada subiu com meu irmão pra assistir no meu quarto. Ih! Caraca! Já tô assistindo! Já tá batendo palma faz trinta minutos. Ramon! Mano, eu não consigo pegar. É, mano. Pera aí, mano. Vamos ver a loja clandestina. Como é que faz? Desculpa! Como é a liberdade! Vai! Seja livre! Seja livre! Você também! Seja livre! Ai! Filha da puta! Caralho! Seu bosta! Não adianta deixar ele preso! Caralho! Toma uma buqueta no cavalo ainda, mano. Toma no cu, mano. Toma no cu, mano. Caraca! Esse jogo é muito bom, né, mano? Ah, mano... O que agora? Bem... Você vai à esquerda, eu vou à direita. Três. Três. Caramba, mal chegamos na cidade! Um! Dois! Três! Caralho! O John é bom, hein, com a mão! Vou pegar minha baga. Ok! Qual é, mano? Você é louco, cara? Tirou assim, mano! Opa! Vambora! Vamos, John! Cheguei! Ô, Maga, mano! Ah, não é pra ser o Chicago não tá vendo. Ah, não é pra ser o Chicago não tá vendo. Não tem nada. Stop! Opa! Boa tarde, família! Calma, calma! Deu dois minutos! Deu dois minutos! Deu dois minutos! Caraca, mano! Vazei, cara! Eu não matei ninguém! O cara me derrouro! Mano, o Chãozão levantou bem na hora! Vai tomar no cu! Ah! Corre! 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 Caraca, perna é pra quem te quero, hein! Meu Deus! Gente, meu PC morreu de novo! Putsgrila! Não sei, não! Gente, meu PC morreu de novo! Meu pai! Que merda, hein! Ele só foi! Ele só foi! De novo, mano! Ah! 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 Meu Deus! De novo! Mais inimigos! Mais caos! Eu quero dizer... Nós vamos abrir uma briga, por Deus! Ai! Que susto, mano! Puxa! Eu sabia que ia ser isso, mano! Puxa! Fica apertando o shift direto! Mano, cara, eu tomei um susto na... Esse pé é muito alto, cara! Nossa, eu quase perdi a audição, mano! Caraca, exagerado, mano! Não sabe o que é volume alto! Entrou na minha mente o bagulho! E eu ainda sabia que ia acontecer! Eu fiquei... Ah! Calaca, não! Tá muito ruim, mano! Ô, louco! Relaxa, filha! Levanta! Vambora! Essa pele de lobo tava no aniversário aí! Os piloto tão até ficando branco já! Ah, relaxa! Alguns anos depois... Ô, o Arthur não merecia isso, né, mano? Cê é louco! A vida não para! A porra! Ai, tio! Tinha olhado, bugado! Ué, eu não entendi o que houve aqui! Ah, tá! O bicho ali, mano! A porra! Tinha olhado, bugado! Tinha ficando muito, velho! Tinha ficando muito! Muito perto! Tinha esse problema em nós mesmos! Por nós, você quer dizer eu! Mas eu que foi e o cachorro! Mano, ele tá ali ainda! Socorro! Tô chegando, mano! Caraca! Opa, morreu! Aí, se sobe a vara, agora subiu, ó, mas é sorte, tá ligado? Não sei fazer subir a vara, mano. Socorro! Cara, parece que não sobe, peraí, peraí, mano. Mano, esse 100% é o legendado. Ai, caraca, deu dó do mar. Não sobe, eu tô apertando muito pra cima. Ah, agora foi. Ai, mas esse jogo não encontrou esse cabelo de novo, cara. Ai, caraca! Porra, Nevo, sei lá o nome. Tá fugindo. Ventil! Ooooo! Que burro, dá zero pra ele. O plano era cair em cima dele com a 12 e dar uma bala nele, mas... Enfim, o Johnny... Eu só sei dar uma bala pesada. Tenho arma? Tá, mas eu vou ter que ir na mão, mano. Oh my God. Mano. Ventilzão. Vou pular nessa porra, dá licença. Não, não é pra pular no cavalo, é pra pular na carroza.. Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, ai... Ai, ai, ai... Calma, calma, filho, volta. Caraca. Oicka. unos, kittens... Caracaaco, volta aqui. Faceire, mas como a gente já tá colante aqui... Aaaaah. Mano. Esse ato aí não tá muito bom não, hein, mano Caralho, tio, vambora, vambora, é isso, é isso, vambora Vambora, filha, o que que rolou? Bati a cabeça no galho, mano, não vi Ai Tava rolante literalmente, né? Eu falei alguma coisa de rolante Onde é que é a âncora, caralho? Calma, irmão, tá pegando fogo Arto, seu burro Mas quem tá controlando o Arto? Quem tá controlando o Arto é que é burro Ele tá botando a dinamite e pegando fogo Pronto, parei de pegar fogo, acendi ali Aí, na rir Quase morri Não tinha perna, não tinha pena de si, perna também não, mano Mas enfim, não tinha pena de si mesmo E nem dúvida sobre o lugar dele É que eu achei que era a perna que ele ia falar, mano Ah, mano, não tinha pena de si mesmo e nem... Pronto, igual a mim, mano, quando dei errado Ai, ai É que, mano, eu li errado, mas ele realmente não tinha perna, né? Eu que sei lá, meu cérebro processou perna em vez de pena, mano Porque eu achei que era a perna que ele ia falar Dislexia, isso se chama dislexia Ai, mano, eu tô chorando Ai, ai Ai, mano, não tinha pena de si mesmo E nem dúvida sobre o lugar dele no mundo Ai, ai Bom, gente, tá aí Esse daí foi o Alonzoca aí Trazendo as... A gameplay de Red Dead in Jam Jogo esse que, mano Eu não joguei tudo, tá ligado? Infelizmente não joguei tudo Mas faz parte, né? Eu joguei, eu não lembro agora até o segundo capítulo, sei lá Eu confesso que eu fiquei com perigas de continuar, tá ligado? Mas realmente é uma história muito bonita Mas tem que ter paciência, meu irmão Que é muita coisa, meu Deus do céu Muitas horas pra jogar Tá ligado? Mas enfim, tá aí, gente Eu vou deixar o link na descrição Espero que vocês tenham curtido o meu react Vou ficando por aqui só agora e mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família